Joia! Ha! Olá, Tankuma! Bem, eu não vou falar nada muito mais específico. Tankuma já falou tudo da parte das comunidades. Eu vou falar então pra vocês sobre índices invertidos e um pouco sobre algoritmos de busca. É o tema mais ou menos básico ali. Não é uma palestra sobre exatamente como o Elasticsearch funciona, apesar que eu imagino que o Elasticsearch faz isso aqui por baixo dos panos. Bem, sou o Julio. Participo aqui da comunidade há uns 4 anos já. Ou seja, já na entrevista por aqui. Estudei aqui na FURB 2011 até 2015. Talvez alguém já me vê pelos corredores. Dei aula um pouco aqui na pós-graduação. E não trabalho com Elasticsearch. Beleza? Então, sou uma grande autoridade pra falar sobre o assunto. O DevD então, Tankuma já falou. Mas a ideia é a gente falar sobre os conceitos de algoritmos e a parte mais básica ali. Então, acho que dá pra gente ter uma conversa legal mesmo não necessariamente trabalhando com Elastic. Boa parte do material é baseado nesse livro aqui. O livro é gratuito. Vocês podem pegar ele nesse QR Code. É um livro em HTML. Ou vocês podem baixar até o PDF acho que tem lá no site, se vocês quiserem. Introduction to Information Retrieval. Os professores são lá de Stanford, que é bem Google nasceu ali. E esse livro aqui é de 2000 mais ou menos, alguma coisa de 2000, 2002 talvez. Então, está ali naquela febre de onde veio o Google. Então, o material é relevante pra 2023? Talvez não. Mas é importante pra você saber o fundamento. Então, ali tem muita coisa bem interessante. Até tem alguns capítulos que falam da questão do BM25 alguns desses algoritmos que o Tankuma acabou comentando um pouquinho no último encontro. Então, enfim, tem toda a parte histórica ali. Eu li alguns capítulos desse livro sei lá, 70%, quando eu estava preparando um material pra pós-graduação e eu escrevi bastante coisas aqui. Então, eu escrevi e fiz os tutoriais em Python tem o códigozinho, se vocês querem me seguir. Depois eu vou mostrar. Quem sabe a gente vai ter um pouquinho de hands-on apesar que eu não necessariamente preparei muito disso. Mas, sobrar um tempo ali no final a gente pode tentar debater um pouco. Mas a ideia é mesmo a gente falar mais sobre conceito mais alto nível mesmo hoje. Então, tá. Partindo mais então já porque a gente vai falar, né. Eu peguei uma espécie de gerador do Lerolero. Então, eu girei essas frases aí que elas têm algum... Bem, elas falam muita coisa, mas não dizem nada. Mas assim, assumindo um conjunto de textos, certo? Esse é o nosso problema. Nós temos conjuntos de textos. O que é um conjunto de textos? Você define uma página na internet, um capítulo de um livro, um livro inteiro. Enfim, existem algumas considerações de qual que é a granularidade daquilo que você quer de fato trabalhar ou que você quer indexar. A gente pode debater um pouco disso aqui depois. Mas a ideia principal é, assuma algum texto que você quer buscar depois. E... poxa, cortou aqui? Ah, tá aqui. O page aqui não tá passando certo. Assuma então daí que você quer resolver algumas queries, certo? Você quer fazer uma query por keyword. Onde encontra a palavra desenvolvimento? Ah, beleza. Esses dois textos aqui tem essa palavra. Eu quero retornar eles. Ou eu quero fazer queries do tipo end, or e not. Ou seja, queries booleanas bem simples, né? Então, praticamente um SQL. E... como que eu encontro isso aqui em texto, certo? É... obviamente que a primeira forma da gente pensar é força bruta, né? Ah, vou passar em todos os textos que eu tenho e vou fazer um match, né? Ah, pegar o... uma linha ali com 300 palavras, vou fazer um for, ou seja, dois for, né? Um for nos documentos, segundo for nas palavras. Palavra igual a palavra. Faço uppercase, lowercase, rejects, o que você quiser fazer. E vou tentar encontrar. Qual que é o problema? Como é que é a tanpa? Como é que é a tanpa? Complexidade. Complexidade. Mas por que que a complexidade é um problema? N ao quadrado. É... não é bem o N ao quadrado, né? Mas é por ali, mas... A complexidade é um problema, não porque os documentos são muito grandes, né? O documento, ele tende a ser finito. Você vai ler a bíblia, ela tem mil páginas. Por mais que seja grande, ela ainda é finita. Porém, a quantidade de documentos que você tem, ela tende ao infinito. Né? Isso é um problema bem grande. Principalmente se a gente falar de internet, que é onde, na verdade, a maior parte desse conteúdo aqui se tornou relevante, né? Ou aonde ele surgiu. Então, você pensa ali que o Google tem... Sei lá, né? Um... Sei lá, deve ter um trilhão de páginas na internet hoje em dia, né? Alguma coisa assim. Imagina só, se eu digitei lá desenvolvimento, ele vai fazer um fora em um trilhão. E me retornar. Em um segundo. Vai dar mais de um segundo, né? Então, obviamente, isso não é uma solução válida. De fato, não é. Você tem que ter uma forma um pouco mais inteligente de você resolver esse problema. E existe uma... Uma espécie de pressuposto, talvez, né? Que a gente até vai falar depois. Que é o que você faz para reduzir esse espaço de busca, né? Mas, então, tá. A gente já sabe, então, que força bruta, de fato, não é o que a gente quer. Então, a gente pode resolver esse problema de uma outra forma. Que, talvez, remete um pouco à trilha dos grafos. Que é a matriz de incidência. A gente pode pensar dessa forma. Mas só o nome matriz de incidência que remete a grafos. Porque, na verdade, a solução não tem nada a ver com grafos. Na verdade, o que é essa matriz aqui, então? Ela parte do princípio que, cada documento, você vai dar um ID para ele. Um numérico, um global unique ID, que é um hash. Você escolhe, né? Não... O importante é você poder identificar um documento, de alguma forma, né? Então, aqui eu dei IDs numéricos de um a quatro. E você vai montar uma tabela, de fato. O mapeamento de em quais documentos que essas palavras aqui aparecem. Note que tem um problema nessa representação aqui. Qual o problema que é? O meu texto era assim e ele ficou assim. Qual o problema que ocorreu aqui nesse primeiro passo? Eu perco a estrutura do texto, né? Eu só sei que as palavras ocorrem. Mas agora eu já não sei mais se desenvolvimento vem antes ou depois de análise. Coisa nesse sentido. Que é meio importante para alguns tipos de query. Que a gente não vai falar hoje. Tentei fazer um pouco mais básico mesmo hoje. Só para a gente começar o assunto. E para ter assunto para os outros encontros, né? Porque senão, pô, a gente vai resolver tudo hoje e não... Não é tão legal. Então, isso ali é um detalhe. Mas fica aí com a pulga atrás da orelha para pensar assim. Pô, daqui a três meses eu vou chegar com a solução, né? No próximo encontro de Elastic. Mas então, olha só. Eu nomeei os textos. Eles viraram colunas, certo? E as palavras viraram linhas. E isso aqui virou uma matriz de incidência. Então, zero indica que a palavra não existe naquele determinado texto que eu estou indexando. E um indica. Notem que eu também perdi a frequência das palavras. É uma matriz apenas de incidência. Então, é só zero e um. É um valor oleano, uma flag, um bit. Como você quiser chamar, né? Não é contando quantas vezes um determinado termo aparece em um documento. A palavra termo aqui é talvez o conceito mais específico quando é indexado. Quando a gente está montando a parte de indexação, que a gente também só vai falar talvez em outro dia, né? Mas, normalmente a gente vai falar que é um token. Eu vou pegar o meu texto e vou quebrá-lo em tokens. Mas, beleza. Quando eu quebro o texto em partes, eles são tokens. Aquilo que é indexado é um termo. Tem uma leve diferença porque tem algumas coisas que eu vou ignorar. Talvez top words, eu vou querer normalizar aquilo que eu indexo, que eu estou indexando e tudo mais. Então, por isso tem só uma diferença, mas no fim é a mesma coisa. É a palavra que vai acontecer no índice. Então, tá. Uma vez que eu tenho isso indexado... Poxa, não tinha que usar um software de slides aqui, mas tudo bem. Uma vez que eu tenho isso indexado, para eu fazer uma query, então, né? Agora, a gente já viu lá que pesquisar de forma de todos os documentos extremamente ruins. Então, apenas com uma palavra a gente já viu que era ruim. Então, nem vou pensar em fazer uma query end, né? Que eu tenho que passar uma vez e, eventualmente, passar uma segunda. Então, a gente já vai queir direto aqui em fazer uma query do tipo end. Ó, eu quero achar todos os documentos que tem tanto as palavras desenvolvimento e análise. Fazer esse tipo de query. Que, no fim, vira com essa representação, né? De uma matriz de incidência. Se eu pegar aqui desenvolvimento e análise, eles vão ser dois arrays. A gente pode pensar em ser como uma string de bits, né? Uma bit string. E eu poderia fazer um end binário. Ou seja, onde o 1 ocorre nessas duas palavras, é o documento que eu quero retornar. Ou os documentos que eu quero retornar. Então, vocês podem ver que, na verdade, o único documento que eu quero é o documento 3. Nenhum dos outros eu preciso. E a realidade é que essa representação aqui, ela resolve os dois problemas. Na verdade, os três problemas. Fazer uma query end, or e not. Com operações booleanas em bits. Eu faço lá o... Um pipe só é um or, um ampersand só é um end. O not binário, eu não lembro. É o till, né? É o till. Normalmente, nas linguagens derivadas, eu acho que é isso, né? E você resolve esse problema. Mas aí, tá. Ele tem outro problema. Qual que é o problema agora? A gente... É, mas ainda tem um problema intrínseco na busca. Que não é nem relacionado à parte meta dessa pesquisa. Que é ter contexto ou frequência. Tem mais um problema aqui que ele é inerente à parte de indexação e fazer uma busca. Qual que é o problema dessa representação? Você pode pensar tanto na representação, até mesmo na query dá pra pensar um pouco. Mas a representação é um problema maior. É meio que indiferente, mas a gente pode debater um pouco isso aí depois. Tem alguma coisa ainda mais fundamental. Qual que é a altura dessa tabela? Não, ela não é infinita, né? Porque ela vai ter todos os termos de todos os dicionários do mundo. Então, ela é razoavelmente finita, né? Sei lá, tem bilhões. Não sei nem se chega na casa de bilhões. Porque sei lá, porque isso tem o quê? Algumas milhares de palavras. Então, a gente tem o quê? Algumas milhares de linguagens no mundo? Milhões de termos. Então, é uma tabela comprida. Mas, quantas colunas tem essa tabela? É, essa tabela tende ao infinito também, né? Porque você tem infinitos documentos. Então, isso é um problema. Por quê? Como é que você faz uma string de bits infinito? Né? Essa comparação aqui, ela já começou a ficar problemática. E, na verdade, tem um outro problema que ele é mais interessante ainda. Essa tabela aqui tendendo a milhões, bilhões que seja, de linhas, e, vamos usar trilhões, então, de colunas, né? Pra não dizer que é infinito, mas trilhões, ela se torna uma tabela esparsa. Ela vai ter muito mais zeros do que uns, né? Ou seja, não é que todo termo ocorre em todo documento, né? Cada documento tem alguns termos que vão ocorrer. E a maioria vai ser zeros. Então, você tem lá o termo, sei lá, pessoa, ele vai aparecer, sei lá, milhares, milhões de documentos em português. Mas dos bilhões de documentos que existem em português, se você pegar, sei lá, o capítulo sobre leões de um livro de biologia, exceto se ele falar que leões comem pessoas, você não vai ter nada ali relacionado necessariamente àquele termo. Então, você tá, de fato, ocupando espaço pra armazenar. Se você pensar que o armazenamento, tudo bem, você pode pensar que é só um bit. Então, vai lá, né? Você vai selecionar um bit. Mas o problema é que computacionalmente, normalmente, qual que é a menor estrutura que a gente consegue usar para armazenamento? É um byte? A gente precisa de 8 bits. Então, a gente tá jogando fora muita coisa, né? Para armazenar somente zero. O detalhe, então, é que a gente não quer... Assim, isso aqui tem uma relação muito próxima com a ideia de recomendação implícita, vamos dizer assim. É... Só abrir um parênteses aqui. Esperou que ele não seja muito alongado, mas... Normalmente, esses algoritmos de recomendação, você pode pensar Amazon e demais, eles vão ter lá, dê a sua nota lá, 5 estrelas, 4 estrelas, pra alguma coisa. O Netflix, ele tinha isso por muito tempo também. Você podia ir lá e dar uma quantidade de estrelas pra um filme. Eu não sei se ainda tem hoje em dia. Só que eles usam uma medida um pouco diferente. Que é o quê? Eu assisti um filme e eu fui até o final, é uma medida implícita que eu gostei daquele filme. Certo? Então, ele não precisa necessariamente me pedir um sim ou não. Ele assume implicitamente alguma coisa. Aqui a gente pode usar a mesma coisa. A gente tem uma matriz que ela é de zeros e uns. Onde o zero indica que aquilo não está contido. Então, nós podemos usar isso de forma implícita e armazenar só aquilo que de fato está contido. Certo? Então, assim eu consigo reduzir o meu espaço de armazenamento. Obviamente que muda. Antes era muito conveniente a gente ter uma tabela. É uma representação, de fato, muito bonita, muito prática e funciona muito bem. Porém, ela ocupou muito espaço. É muito difícil manter memória, praticamente impossível e tudo mais. Então, a gente vai ter que jogar isso fora. A solução é a gente partir para um índice de fato, né? Vamos dizer assim. E a solução, então, é a gente armazenar só os documentos em que os termos estão contidos. Então, aqui a gente passou. Desenvolvimento só aparece nos documentos 2 e 3. Nos demais, eu simplesmente ignoro. Isso aqui dá uma solução muito elegante, vamos dizer assim. Só que ela também tem um problema. Já vou perguntar para vocês daqui a pouco qual é o problema, tá? Não se preocupem. Mas, esse aqui é o caminho que a gente vai. É muito provavelmente, eu diria, que o Solar, que é o cara por baixo do Elasticsearch, né? Até onde eu sei. Deve fazer. Mas, se eu for entrar de motores de busca por aí. É o Lucini. Ah, é o Lucini, né? Ah, tá. Beleza. O Solar é em cima do Lucini, né? Ah, tá. O Solar é em cima do Lucini. Tá, beleza. Tá, desculpa, então. É o Lucini, tá? E... Enfim, né? Vocês forem trabalhar com qualquer mecanismo de busca, muito provavelmente, alguma coisa assim que vai acontecer. Provavelmente, um mecanismo de full text search, de um SQL set, de um Postgres, né? Alguma coisa nesse sentido. Deve usar alguma coisa muito parecida. Porque, enfim, é o fundamento ali desse tipo de consulta. Detalhe aqui, abrindo, parece fazer uma propaganda, que não é necessariamente uma propaganda. Mas, se vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Sourcegraph. eles fazem busca em repositórios, né? Então, tem lá o Git, eles vão indexar e você pode fazer code search, né? Ah, onde é chamada a função XPTO. Pra gente que trabalha, talvez, com um ou outro repositório, não é muito interessante. A gente consegue fazer isso via Visual Studio Code ou qualquer IDE que você use. Mas... IDEA é o editor, né? Ah... Pra quem trabalha com, sei lá, centenas de repositórios que você tem ali indexados, isso é uma ferramenta bem útil. Eu quero saber, pô, aonde essa função aqui é chamada? Sei lá, tem uma biblioteca core, né? Da... Da minha empresa. E onde essa função aqui é chamada? Eu tenho que buscar em vários repositórios. O GitHub, eu acho que hoje em dia ele tá um pouco melhor pra fazer isso, mas antigamente era bem ruim, eu lembro. E essa ferramenta, a Sourcegraph, na verdade ela nasceu dentro do Google, chamada Zuct. É um nome alemão. Porque foi construído por um alemão que trabalhava no Google ali em Minas Gerais. Bem incrível isso. E... Começou aí com um projeto interno e depois virou open source e a Sourcegraph criou a empresa em cima disso dali. Mas qual que é o ponto? É um motor de busca escrito em Go. Tá lá. Vocês podem ir lá. GitHub, Zuct. Podem ir lá e dar uma buscada e trabalhar com Go nisso aí. É bem interessante. É uma empresa remota, totalmente global. Fica a dica aí quem quiser trabalhar lá. Eu tentei uma vez, não deu muito certo. Mas fica a dica aí. É, o trabalho parece ser bem interessante. Então, Blas, olha só. A gente construiu o nosso índice e agora a gente tem o mapeamento e a gente conseguiu eliminar um pouco dessa parte aí que a gente não precisa dos documentos que de fato não acontecem. E aqui ele tem alguns detalhes, né? Sobre mais ou menos como que é essa implementação, né? Acho que é isso aí. A implementação disso aqui, talvez, aí dependendo da linguagem dos trabalhos, seria alguma coisa assim. É um dicionário de string pra lista de inteiro. Isso aqui seria meio que a estrutura de dados que você vai usar ali por baixo dos planos, tá? Vocês podem perceber que os IDs, eles são sempre em ordem crescente. Então, eu nunca vou ter uma lista 10, 2, 3. Isso não deveria acontecer. Ao menos não deveria acontecer. De forma geral, manter essa lista ordenada, ela traz algumas propriedades bem interessantes. Até mesmo a gente vai precisar delas em alguns algoritmos que a gente vai falar depois. Não existem entradas duplicadas, de novo. Lembra que a gente só conta a incidência. Ocorre ou não ocorre. A gente não conta quantas vezes está ocorrendo. Nesse tipo de índice aqui, a gente pode falar de ocorrências e coisas mais em outros tipos de índices que são derivados por alguns tipos de pesquisa muito específicos. E, obviamente, aqui eu estou usando strings como índice, mas você pode usar inteiros. Aí, claro, tudo isso aqui vai naquele ponto de performance e tudo mais. Obviamente, isso aqui é mais a parte de exemplo. Mas se a gente estiver, de fato, montando um motor de busca, as coisas vão bem mais baixo nível. Assim, a gente está falando de otimizações ao ponto de evitar que o disco rode para fazer uma escrita em disco, porque isso demora muito tempo. Então, não é evitar que o disco rode, mas quando você está construindo esse índice, existem técnicas que você aproveita as rotações do disco para evitar a I.O. e melhorar a sua performance. Assim, ao nível de coisa que você vai encontrar lá no Google, provavelmente, e empresas gigantescas. Não sei se a SourceGraph tem esse problema, por exemplo. Talvez tenha, mas, tipo, no Google com certeza tem. Tanto é que tem alguns capítulos do livro que, de fato, entram nesse detalhe assim. Eu não entrei aqui, tem algumas otimizações que eu acho que elas são bem legais, que eu acabei não entrando em detalhes aqui também. Mas, quem sabe em uma próxima a gente pode entrar, que acho que são detalhes bem interessantes aí para a gente trabalhar. Mas, e aí, qual que é o problema do introvertido? Porque, pô, a gente resolve um problema e sempre parece outro, né? Se não, o programador ia ficar sem emprego. E aí, qual que é o... Eu vou dizer assim, o índice invertido, agora, ele já não é mais um problema. Tem, obviamente, tem trade-offs ali. Mas, o problema está em como você usa ele. Né? Por aí, é. Os algoritmos de busca, antes, eles eram bem convenientes. Era só você fazer um end, um or e um not em um bit, em uma string de bits, né? Um, sei lá, um long, né? Tem 64 bits, alguma coisa assim. Agora, não é mais. Agora, você tem que ir lá e escrever o algoritmo, né? Agora, você tem que... Como é que eu faço um end, um or e um not? Esse tipo de coisa. Então, agora, você tem que ir lá e implementar. Mas, ao mesmo tempo, existem certas propriedades, né? De como a gente construir o índice, principalmente aquela que é tudo ordenado de forma crescente, que permitem esses algoritmos serem razoavelmente elegantes, assim. Eles são bem simples. Na verdade, eles não são nada muito específico. Na verdade, eles cabem todos eles... Cada um deles cabe em um slide, que é o que a gente vai falar aqui depois. Acho que é isso aí. Vamos fazer aqui uma pausa, que agora a gente vai entrar mais na parte... Até agora, a gente discutiu a ideia do índice, certo? Eu saí de um conjunto de textos e cheguei numa estrutura de dados, chamada índice invertido, que mapeia termos, vulgo palavras, para os documentos em que isso ocorre. Esse é o problema que a gente resolveu até aqui agora. A gente vai entrar na parte de algoritmos. Perguntas? Não? Então tá bom. Então, olha só. A gente tem o nosso índice invertido, né? E, bem, isso aqui, se você já estudou SQL, ou na verdade qualquer teoria de conjuntos, né? End, Ora e Not são só operações sobre conjuntos. O End é a intersecção de conjuntos. Conjuntos. Então, olha só, a gente vai fazer um End, esse aqui é o algoritmo em Python, tá? A gente pode escrever ele ali depois, fazer um teste aí, se a gente tiver um tempo. Mas, é bem simples. Eu quero fazer um End, né? Ou seja, o documento que ocorre em ambos os dois conjuntos. Nesse caso aqui é o 3, como a gente ia esperar. E vocês podem ver, isso aqui é até um algoritmo escrito de forma bem explícita, né? A gente podia ser um pouco mais direto no Python, mas de forma explícita. Porque, acho que é uma implementação direta do pseudo-código que tem lá no livro. Assim, se você bater em um livro, bater em aquilo, você vai ver que é o pseudo-código, assim. É meio que a mesma coisa. Tentei ser bem explícito nessa parte. Então, olha só, é um End, né? Então, pensa só. Eu vou ter uma resposta, certo? Que é uma lista de documentos. Mas, essa resposta, eu também quero manter essa propriedade interessante que é os documentos estão ordenados de forma crescente. Isso é uma propriedade que eu quero manter em todas as consultas. Porque ela é interessante depois para um detalhe. Então, olha só, eu vou começar, né? No índice zero. Eu não sei, vocês querem que eu explique esse algoritmo aqui? Não sei. Eu posso explicar. Eu planejei explicar, tá? Mas, se vocês olharem, pô, eu estou entendendo. Então, tá bom, eu vou passar, então. Vamos lá. Vou iniciar a lista em zero. Enquanto eu tiver, né? Ou seja, então, enquanto eu ainda tiver elementos na minha lista 1 para iterar. Ou, e elementos na minha lista 2 para iterar, né? Ou seja, eu não cheguei no final de nenhuma dessas duas listas. Se os elementos são iguais, quer dizer que, de fato, ele ocorre nos dois conjuntos, certo? O documento 3 ocorre nos dois conjuntos. Então, eu coloco ele no resultado final e incremento os dois ponteiros, né? Ou seja, eu ando os dois para frente. Se não, aqui, ele de fato não ocorre em nenhum dos dois. Então, eu tenho que ignorar esse elemento, porque ele não ocorre nos dois conjuntos, certo? Então, qual que é o ponto? Se o elemento na minha lista p1 é menor, e eu quero manter essa ordem, eu caminho só p1. Ou seja, eu caminho só uma lista e a outra, ela fica no mesmo lugar. Porque eu quero manter a ordenação desses documentos. E se não, eu vou caminhar a p2, né? Porque, obviamente, a ideia p2 é menor que a p1. Então, é meio que essa a ideia aqui. Eu tenho duas listas, eu vou caminhando elas de forma ordenada. Tem formas, eu acho, mais práticas do que em Python. Mas essa aqui, ela é bem explícita, bem fácil de entender o que está acontecendo. E tem um detalhe aqui que ele é bem interessante. Mas a gente vai ver esse detalhe só depois, na verdade. Fica mais interessante falar dele depois. Então, tá, bem tranquilo, né? Ou seja, o elemento ocorre em dois arrays, eu adiciono, ele não ocorre, eu movimento um ou outro de acordo com o tamanho, só para manter essa questão da ordenação. O OR é a união de conjuntos, certo? Então, na verdade, o OR eu quero retornar tudo. Eu poderia só concatenar os dois arrays e remover duplicado. O problema aqui é ter duplicado. E, na verdade, o outro problema é manter a ordem. Esse é o outro probleminha ali que a gente tem. Então, segue meio que a mesma ideia. Eu tenho os dois ponteiros aqui. Começa a minha resposta. Então, enquanto eu tiver... Enquanto, então, eu tiver alguma coisa na minha lista, né? Eu não cheguei no final dela. Ou seja, em qualquer uma das duas listas, né? Antes eu parava assim que eu chegasse no final de alguma delas. Agora, enquanto que uma delas ainda tem algo a ser adicionado, eu continuo processando, certo? Se a P1 chegou no final, ou seja, eu já adicionei o 2 e o 3 nessa minha lista, né? Eu só adiciono o que tem do P2. Meio que essa é a noção, né? Ou seja, eu cheguei no final da P1, eu só adiciono o que sobrou da P2. É meio que o que tá dizendo aqui. Se não, se eu cheguei no final da P2, eu adiciono o que tem na P1. Então, ou seja, se eu tenho duas listas de tamanhos diferentes, uma tem três elementos e a outra tem cinco, assim que eu cheguei no terceiro elemento de uma delas, eu tenho que continuar adicionando o elemento 4 e 5 da outra lista. Meio que é essa a ideia. Justamente porque eu quero trazer tudo o que tem nas duas, né? Aqui eu não preciso comparar necessariamente se eles são iguais. É só se, de fato, ainda eles têm elementos, né? Se não, se eles são iguais, eu, obviamente, adiciono o elemento, só que eu só quero adicionar ele uma vez e caminho as listas. E se não aqui, aí essa última parte aqui é justamente a mesma coisa. Eu quero manter a ordem. Então, que nem, por exemplo, aqui, quando ela estava no começo, eu vou adicionar o 2 e depois eu vou adicionar o 3, porque ele é igual... Esse aqui é um exemplo muito ruim pra falar disso aqui, né? Que vacilo. Devia ter pensado nisso aqui antes. Mas é a mesma ideia, certo? Você, sei lá, a primeira lista foi até o documento 8, e a outra tá aqui no 2, eu quero ficar seguindo 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 8, né? As duas ficarem iguais e poderem seguir em frente. É meio que essa ideia. Justamente porque eu quero manter os documentos em ordem. É só isso aí. E o not é justamente você fazer a diferença de conjuntos, né? Então, aquilo que tem em um que não está no outro. De novo, super simples a questão do algoritmo, não tem nada de mais. Então assim, enquanto eu tiver elementos em P1, né? Ou seja, a serem processados. Se eles são iguais, né? Quer dizer... Se eu cheguei no final da P2, ou se o P1 é menor do que o valor de P2, eu tenho que adicionar ele, porque de fato, esse documento não está lá. E caminho a minha lista P1. Se não, se eles são iguais, eu não tenho que adicionar, certo? O 3 eu não quero adicionar. Então eu caminho as duas listas. E depois, aqui no final, eu... Caminho só um P2. Eu posso depois fazer isso aqui ali em texto. Talvez fique mais fácil da gente entender isso, tá? Mas isso aqui é só mais a ideia do algoritmo mesmo. E... Mas assim, tem um detalhe então, que a gente pode falar, que é o seguinte. A gente falou até agora de fazer consulta com apenas dois arrays, certo? Eu tenho duas listas de documentos ali. Mas é muito comum a gente fazer uma lista bastante grande. Ah, eu quero que tenha... Processo. Julho. CPF. Blumenau. Sei lá. Tem várias keywords ali que eu quero achar. E essas keywords, elas vão aparecendo em vários documentos, certo? Então eu tenho várias listas. Se eu simplesmente executar nessa ordem que eles aparecem, certo? Tenho aqui cinco documentos. Seis. Três e quatro. Tem um detalhe aí que eu vou estar gastando uma computação meio desnecessária. Por quê? Isso aqui só funciona pra end, tá? O or, a gente não vai ter muito como fazer, mas pra end isso aqui é uma otimização bem interessante. Por quê? Independente da ordem que eu executar essas queries, o meu resultado máximo, ele vai ter o tamanho da menor lista de documentos que eu tenho indexado, certo? Porque assim, se eu estou comparando um termo que aparece em dez documentos com um termo que aparece em três documentos, o máximo que pode retornar é três. Porque de fato, é a única quantidade máxima que pode ocorrer nos dois, certo? Isso é... Então assim, se eu executar nessa ordem que eles aparecem, de fato eu vou estar gastando alguma coisa. Então é uma otimização bem tosca, mas ao mesmo tempo bem simples, é só a gente ordenar. Se eu ordenar da quantidade menor pra maior, certo? Da lista que aparece menos, tem menos documentos pra que tem mais, eu eventualmente vou salvar muita computação nesse processo. Então aqui eu começo com um, dois, três, que estava aqui na terceira posição, né? Comparo com a última, eu vou ter o resultado dois e três. E agora de fato, eu não preciso mais consultar se existe nesse ali, eu só preciso consultar se existem em dois e três, né? Que é a única intersecção que ainda existe. Aí eu vou comparar, só vai aparecer no três, e aqui no final é só duas comparações. Quando ele chegou no quatro, ele já tem que parar a busca, porque de fato é impossível acontecer depois do quatro. Então isso aqui é uma otimização bem interessante, ali no baixo nível mesmo, de como as consultas são executadas, que te permite aí salvar bastante tempo, né? Isso aqui lá no Google deve salvar muito tempo, tá? Talvez lá na Just também, não sei. Lá no Google com certeza. E aqui tem uma versão bem simplificada disso aí, né? Conjunctive Intersect, que eles falavam lá no livro. E o detalhe é por quê? Porque o end ele é comutativo. Então, independente se eu fazer um, dois, três, end, dois, três, sete, nove, ou dois, três, sete, nove, end, um, dois, três, o resultado é o mesmo. Ele é comutativo, né? Então eu consigo fazer isso aqui e resolver esse problema de uma forma bem mais interessante e acabar trabalhando em cima de alguns resultados. Então era isso aí. O que eu tinha pra falar pra vocês era isso aqui. Olha só, deu em torno de quarenta minutos, incrivelmente. Eu achei que eu ia falar em quinze só. Então, olha só. Agora a gente pode bater um papo. Eu posso tentar mostrar ali pra vocês um pouco como é que essas coisas funcionam. A gente pode talvez escrever ali um Python, se for o caso. Mas daí pros próximos então, o que eu penso? A gente fazer uma parte dois aqui. Eu até posso falar de alguns detalhes aqui, se vocês quiserem, mas... A parte de como a gente constrói esse índice invertido, tem algumas técnicas ali que a gente pode fazer que é uma parte bem interessante. A compressão desse índice, que de fato é uma parte muito importante, porque você não quer só pegar um HashMap e dar um dump, fazer um JSON dump lá no seu disco, não é isso que você quer não. Tem técnicas bem interessantes como fazer essa compressão. Talvez fazer a parte da criação do índice trabalhando em disco também é uma parte bem interessante. E tem algumas questões de otimização dessas consultas. Aqui a gente falou dessa otimização do end, mas a consulta end em si, fazer end A, end B, tem técnicas de como fazer essa consulta ser melhor. E estruturas de dados envolvidas também que, enfim, são coisas bem interessantes. Obviamente consultas por frases, que a gente ficou fora, a gente trabalhou só o índice invertido bem básico aqui. Então pra gente fazer consultas por frases é um pouco mais complexo, muda um pouco a estrutura do índice. Por baixo dos fones é meio que a mesma ideia, só ele é um pouco mais completo. E talvez o índice invertido, uma vez que ele está construído, ele tem subprodutos que são interessantes. Um deles é correção ortográfica. Então se você construir um índice pra fazer busca, com o subproduto você pode usar esse índice pra fazer correção ortográfica também, que é um processo interessante, também dá pra falar. Na verdade eu acho que tudo que está aqui eu tenho escrito lá, tá? Esse é o ponto. Então era isso aí. É só fazer o jabá de novo então, né? Participar, galera. Dia 9 do 12. Mas além do dia 9 do 12, na verdade é participar aqui. A gente vir, né? Fazer um tempo aí que eu não palestrava, na verdade. Tentar voltar. A gente tenta ter encontros mensais, talvez até mais com maior cadência. Fica aí a critério de vocês, trazer algum tema. Mas não tem só o Elastic. Tem o Hackerspace, tem o Grupai, o .NET. Semana que vem vai ter palestra lá na Ambev. E N palestras por aí. Fica o convite pra vocês participarem, trazerem alguma palestra, levarem pra sua empresa, fazer o que quiser. Se quiser levar a gente lá pra UF, cara, sucesso. Pagando a passagem a gente vai, tá? Enfim, né? Ou você quiser criar sua comunidade, na verdade. Esse é o ponto, né? Quando eu entrei, a gente meio que tinha ali o Hackerspace. O Grupai tava meio que morto, definhando lá. O Tankman tava lá pelos cantinhos. A gente começou a falar de Python, começou a ressurgir. Esse ano o Tankman trouxe a comunidade Python. Esse ano a gente teve bastante palestra de segurança no Hackerspace também. A gente tá virando, de fato, um Hackerspace. Enfim, fica a dica aí pra vocês trazerem algum conhecimento, compartilhar, tocar isso aí pra frente, que de fato, né? Amanhã ou depois não vai ser a gente aqui, vai ser talvez um de vocês que vai tá tocando isso aí em frente. E é isso aí, né? Então é isso aí, galera. Obrigado pelo tempo de vocês. Se tiver um tempo, a gente pode mostrar mais alguma coisinha, mas se não, libera aí pro Alex e a gente dá continuidade. Eu não queria. É, se tiverem perguntas, né? Uma coisa que a gente não falou, né? A gente tá prescrito aí pra assistir aí, mas quem faz perguntas vai ver o bem. Pô, olha só, vai ter incentivo. Pô, então tá todo mundo pronto aí pra mudar o currículo pro Google agora, né? Não, então? Então tá bom. Alex, vou passar pra ti, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.